E um homem foi assassinado com pelo menos 30 tiros nesta madrugada no Jardim Santa Madalena, na Zona Oeste de Londrina. A vítima foi encontrada no meio da rua. A vítima morta com pelo menos 20 disparos de arma de fogo. Policiais militares acionados e no local já constataram óbito e as autoridades competentes foram acionadas. A vítima foi identificada como Robson Medeiros de Souza, 30 anos de idade. O crime aconteceu exatamente aqui, neste local, em frente a um comércio. Detalhe, junto ao corpo, o rapaz que não tinha indicativos de passagens pela polícia, foram encontrados um aparelho celular e dois cachimbos para fumar o crack. Os policiais militares se depararam com o corpo de um homem caído, ferido, por disparos de arma de fogo. O homem de 37 anos não resistiu aos ferimentos e seu óbito foi constatado pelo médico do SAMU. Órgãos competentes acionados, Polícia Civil, Instituto de Criminalística e IML. Lamentavelmente, nenhuma testemunha apareceu ou se prontificou naquele momento a prestar esclarecimentos a respeito da quantidade de pessoas envolvidas, dos veículos utilizados e nem tão pouco a respeito da motivação. Informações chegaram dizendo que homens foram até a casa da vítima, lá chamaram ela e levaram até o local onde o crime aconteceu. Embora não tenhamos testemunhas neste momento, câmeras de segurança foram encontradas em frente a esse supermercado. E a Polícia Civil, com certeza, irá requerê-las para compor o inquérito policial que vai ser instaurado para investigar esse crime. Tenente, o rapaz não conta com passagens pela polícia, mas foi encontrado um cachimbo, drogas com ele? Esse homem, a gente checou seu nome no sistema, não consta boletins de ocorrência anteriores contra ele. No entanto, com ele foram apreendidos duas maricas, ou seja, dois cachimbos improvisados que comumente é utilizado por pessoas que são usuárias de crack. O seu celular foi encontrado com ele e também dinheiro. Então a motivação do crime não era para roubá-lo. Ainda mais quando a gente sabe que pessoas foram até a casa dele. Então alguém viu, alguém sabe, alguém tem informações e até mesmo o testemunho dos familiares é importante para saber se ele foi ameaçado, com o que ele estava metido e principalmente, a principal suspeição é do seu envolvimento com o mundo das drogas. E quem está no mundo das drogas, cedo ou tarde, vai pagar um preço caro. Este homem, infelizmente, pagou com a sua vida.